Oi, hoje eu vou ensinar pra vocês uma pamonha na forma e eu espero que vocês gostem. Aqui pra iniciar a receita no liquidificador eu vou adicionar meia xícara de leite comum, quatro ovos, um vidro de leite de coco, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e aqui eu tenho três latinhas de milho, daquelas de 170 gramas. Agora vamos bater tudo aqui. Ó, batemos tudo aqui, agora por último eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó e vamos bater novamente. Batemos aqui novamente o nosso fermento. Aqui eu tenho uma forma que eu untei com manteiga e fubá, mas se vocês não tiverem pode ser só manteiga e farinha de trigo ou só manteiga ou óleo. Eu vou levar ao forno a 180 graus de 50 minutos a 1 hora, tá? Vai depender do forno de vocês e eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Acabei de tirar, eu deixei por 1 hora, eu vou esperar esfriar um pouco e já volto pra mostrar pra vocês como que fica por dentro. Desenformei, agora vamos cortar um pedaço. Um pedaço aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como que fica por dentro. Olha. Olha que delícia que fica por dentro. Ó. Sensacional. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.